Galera, tô aqui irada. Pense numa decepção. Eu que vivia tirando 10 em todas as disciplinas, quando fiz o simulado do overdose, não consegui fazer nem a metade das provas. Concorrer com aquela tropa de elite não é fácil, não. Tem um monte de amigos que mataram a pau fazendo overdose. Essa escola é mesmo uma máquina de aprovação. Enquanto eu, tenho que ficar aqui ralando pra entrar na federal. E a culpa é de quem, hein? Hein, mãe? Hein, pai? Galera, se não tá rolando nessa escola, saia dessa!